O day after da condenação do ex-presidente Lula começa a pôr as coisas no seu devido lugar, após a interminável farsa judicial produzida pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região na última quarta-feira, 24 de janeiro de 2018. A esbórnia pseudo-jurídica naquela corte vai render uma bela ressaca aos seus condutores e apoiadores. Essa ressaca a que me refiro, antes que algum membro do Judiciário, como já fizeram antes comigo, tirem estas palavras de contexto, essa ressaca, esse prejuízo que virá da farsa jurídica encenada em Porto Alegre contra Lula, vai afetar não só os seus autores e apoiadores, mas toda a sociedade brasileira. Inúmeros cientistas políticos estão dizendo que aquilo que ocorreu em Porto Alegre, independente inclusive do mérito, independentemente inclusive do mérito dessa questão, do mérito da ação contra Lula, vai prejudicar o país, economicamente e socialmente. economicamente, porque o país vai perder investimentos, por conta de que a decisão contra Lula divide, fratura o país, como diz um dos analistas que eu vou citar. Além disso, a imagem do Brasil ficará irremediavelmente afetada, porque juristas do Brasil e do mundo inteiro estão condenando essa farsa jurídica. Comecemos pelo professor da USP, cientista político, Antônio Carlos Mazeu. Na opinião dele, a condenação do ex-presidente Lula fratura a sociedade brasileira. O acadêmico diz que a elite brasileira tenta ignorar o apoio que Lula tem nas pesquisas, apesar do processo contra ele. Mas diz que não dá para ignorar esse apoio, porque o PT tem capilaridade, e a sensação que esse julgamento vai deixar na maioria da sociedade brasileira, vai gerar um sentimento de indignação entre os beneficiários dos programas sociais do PT, que guardam na memória tudo o que foi feito naquele período da história, sobretudo sob a presidência de Lula, e isso vai fazer com que eles se sintam injustiçados e roubados a não poder votar nele novamente. Ele diz a seguinte frase, Lula pode não ser uma unanimidade, mas representa uma liderança que aglutina boa parte da sociedade brasileira. Ele criou uma identidade muito forte com o povo brasileiro. Essas são as palavras do Antônio Carlos Mazeu, professor da USP. Na mesma linha que esse acadêmico, vai o jornal espanhol É O País, que diz que o Brasil, após esse resultado desse julgamento, com a divisão que está se produzindo, com a incerteza que está produzindo no país, vai gerar insegurança jurídica e política aos brasileiros. Já a Brian Winter, editor da revista Américas Quarterly, especialista do Centro de Pesquisas Council of the Americas, empresários e membros mais abastados da sociedade, que tem uma opinião política anti-Lula, não representam a maioria dos brasileiros, e por isso ele acha que grande parte das notícias que são produzidas no Brasil distorcem o que pensa a maioria da população brasileira. Outro problema que vai ser gerado ao Brasil, em termos de imagem, é a opinião de Geoffrey Robertson, que é o conselheiro da coroa britânica e membro do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, da ONU. Na próxima segunda-feira, Robertson já avisou que vai denunciar o julgamento em Porto Alegre, a ONU, e a decisão contra esse julgamento deve se produzir em muito pouco tempo. Inclusive, existe até o risco de a ONU considerar que o Lula foi vítima de abuso contra os seus direitos humanos em um momento em que ele estiver atrás das grades. Isso vai colocar o Brasil numa situação extremamente difícil no cenário internacional, e se sofrer uma eventual abertura de processo pela ONU, isso vai repercutir muito fortemente na economia do nosso país. Como se não bastasse, começam a surgir questionamentos jurídicos sérios ao trabalho dos três desembargadores de Porto Alegre. A coluna da jornalista Mônica Bergamo, nesta quinta-feira, 25 de janeiro, relata que um dos juristas citados pelo desembargador Pedro Gebran Neto, se rebelou contra o uso da sua obra para condenar Lula. Esse jurista diz que a sua obra foi tirada de contexto e que ele discorda da decisão de quem usou o seu trabalho para condenar o Lula, citando esse trabalho. O fato é que os desembargadores da oitava turma, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, eles agiram de uma forma que os juízes federais do Brasil vêm agindo há bastante tempo. A AJUF, coisa de dois anos atrás para cá, vem reiteradamente se solidarizando com o Sérgio Moro. Eu mesmo, Eduardo Guimarães, fui vítima de uma representação da AJUF por supostamente ameaçar o juiz Sérgio Moro, um processo que não foi para frente, que caiu pelo ridículo, tiraram uma frase minha de contexto e fizeram uma ação contra mim, que inclusive me levou à Polícia Federal para me explicar e eles tentaram até me indiciar, chegaram a me indiciar e tiveram que desistir. Então a AJUF e todos os juízes federais, incluídos aí os da oitava turma do TRF-4, eles estão agindo corporativamente, os juízes federais do Brasil fecharam com o Sérgio Moro e estão retalhando qualquer um que se oponha a ele e Lula foi vítima desse movimento político dos juízes federais em prol de Sérgio Moro. O mais irônico em tudo isso é que 99% dos brasileiros que torcem contra o Lula e torcem pelo arbítrio vão ser negativamente afetados pelos problemas econômicos que o Brasil vai enfrentar por conta dessa decisão política onde deveria ter sido proferida uma decisão técnica. E o pior, minha gente, é que não vai parar por aí. O partido do judiciário e a mídia parecem longe de estar saciados da sua sanha antipetista, antilulista e antidemocrática. Vem mais por aí. Mas também as reações começam a surgir e vão vir, talvez, de fora para dentro do nosso país. Meu amigo, minha amiga, eu agradeço muito as inscrições, as centenas de inscrições diárias que o Blog da Cidadania vem recebendo, todo o apoio às curtidas que nós temos recebido. E eu quero agradecer e pedir a quem não está inscrito no canal do Blog da Cidadania que se inscreva, que curta o nosso vídeo, que compartilhe e assista as propagandas e o vídeo inteiro. Não é um vídeo longo, porque isso ajuda a fortalecer o canal do Blog da Cidadania. Eu agradeço muito a atenção e bom fim de semana para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho